Minas Gerais já computa mais de 165 mil casos suspeitos e confirmados de dengue. Tá errado não, viu gente? 165 mil. 21 pessoas morreram devido à doença. Em Divinópolis já são quase mil casos suspeitos e mais de 300 confirmados. E em virtude do grande número de casos, a Prefeitura de Divinópolis criou um ambulatório específico para atender pacientes com sintomas da doença. Veja onde é. Até o início da tarde, 14 pessoas tinham sido atendidas no espaço criado pela Prefeitura para tratar os pacientes com sintomas da dengue. O ambulatório fica em uma sala na policlínica e funcionará de 7 horas da manhã às 7 da noite. A gente resolveu fazer esse ambulatório para dar um apoio às unidades básicas de saúde porque algumas das nossas unidades ainda se encontram sem o profissional médico. Então aqui a gente centralizou os atendimentos de dengue e nós vamos atender os pacientes com a classificação B. O paciente deve procurar primeiro a unidade de saúde do bairro onde mora para ser classificado. Dependendo da gravidade, ele poderá ser atendido na própria unidade ou encaminhado para o ambulatório, UPA ou até mesmo para um hospital. De acordo com a Secretaria de Saúde, os casos confirmados de dengue em Divinópolis até agora ultrapassam o número de confirmações registradas no mesmo período do ano passado. Em 2019, já são cerca de 326 casos, enquanto em 2018 foram apenas 16. Nós ainda estamos numa situação melhor do que o resto do estado. Muitas cidades estão com um surto, uma epidemia bem mais grave do que a de Divinópolis. Mas nós não estamos esperando que isso ocorra. Então, a gente está adiantando as ações, colocando esse ambulatório à disposição da população para que a gente possa controlar, mesmo antes de ter uma situação muito crítica. Só este ano, já são 994 notificações de dengue em Divinópolis. Duas mortes já foram confirmadas. Duas mortes em Divinópolis, morte também em Arcos, 21 ao todo no estado. 165 mil casos suspeitos, entre suspeitos e confirmados. Divinópolis já tem quase mil suspeitos, mais de 300 confirmados. A situação é crítica, não só aqui. E tem o Disque Dengue, para você que mora em Divinópolis, 37-322-1-3722. 37-322-1-3722. Eu liguei hoje cedo, conversei com o pessoal pelo telefone. Eles estão lá para receber a sua denúncia. Se dera o culpado, calma, tenta ligar mais tarde, porque certamente muita gente vai ligar agora. Tem algum local aí com criador de mosquito do Aedes? Liga para eles. Tem alguma casa abandonada? Tem algum lote que está muito sujo, com muito lixo? Tem algum lugar que está sendo usado como bota fora, lixão irregular? Faça a denúncia. 37-322-1-3722. E se você souber de algum lugar assim, pode mandar também para a gente a mensagem, porque hoje nós vamos fazer a patrulha da dengue aqui em Divinópolis. Eu vou visitar o seu bairro. Pode mandar a mensagem em 37-999-980022.